Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2021, e vamos para a nossa meditação nas mãos do Senhor. Deito e logo venho sono. O texto de hoje está no livro de Salmos, no capítulo 4 e o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Segundo uma pesquisa encomendada por uma indústria farmacêutica, a insônia é considerada como o mal do século. Ela atinge mais de 73 milhões de brasileiros. A insônia é aquela dificuldade para dormir. É a dificuldade de manter o ciclo do sono sem interrupções. Eu tenho certeza que você, também como eu, já tivemos aqueles momentos de insônia, de acordarmos no meio da noite e perdermos o sono. Mas quando isso vira uma rotina, nós entramos nessa estatística. O texto de hoje foi escrito pelo rei Davi. Davi disse que quando ele deitava, logo o sono vinha. E ele atribuía esse sono, esse conforto, ao Senhor. E ele dizia, só Tu me fazes repousar seguro. O fato de termos o Senhor conosco todos os momentos, nos passa uma certa tranquilidade. Antes de deitar, é muito bom fazermos uma leitura de um texto sagrado. Quando lemos um texto da Bíblia, nós relaxamos, meditamos nesse texto. E é impressionante como o sono vem de maneira mais tranquila e mais fácil. É bem verdade que aqueles que sofrem desse distúrbio da insônia precisam buscar ajuda clínica para que possam resolver esse problema. Mas Deus promete nos dar um sono tranquilo quando nós o buscamos. Eu posso imaginar Davi fugindo da fúria de Saul quando entrava naquelas cavernas e ficava ali se protegendo. Com certeza perdeu muitas noites de sono. Mas queridos, mesmo assim ele encontrou a paz, o deleito na pessoa do Senhor. E ele nos diz, nos revela nesse salmo de hoje, que ele deitava, confiava no Senhor e o sono vinha. Eu quero que nesse dia você pense um pouco sobre isso. Ou quem sabe mude alguns hábitos de dormir mais cedo, de acordar mais cedo. Isso vai também facilitar o seu bom sono. Mas o principal é ter um encontro com o Senhor, quem sabe minutos antes de ir para a cama. Aquela leitura pode ser uma leitura pequena, mas que aquilo possa trazer um conforto para você. Uma segurança, uma confiança no Senhor. E eu tenho certeza que você vai deitar e vai ter um sono tranquilo, porque o Senhor vai te proporcionar isso. E com certeza, quando o sol raiar, você estará um novo homem, uma nova mulher para mais um dia de atividades e sempre na companhia do Senhor. Quero orar com você. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor promete nos dar descanso, nos dar um sono tranquilo e reparador. Que possamos ter esse hábito de te buscar, quem sabe minutos antes do sono, para encontrarmos paz, descanso e confiança no Senhor. Nos dê um dia feliz na Tua companhia, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Um grande abraço, fica na paz.